Eu tô aqui na Raco Etiquetas e hoje eu vou mostrar pra vocês como é feito um cordão. Esses cordão que a gente vê em moletom, cadarços de tênis, todo quanto é tipo de cordão, eles fazem aqui na Raco e eu vou mostrar pra vocês como é feito esse processo. E o primeiro processo, a primeira parte, né, chega pro desenvolvimento, aqui pro setor de estilo, desenvolvimento da Raco, onde as marcas mandam, eles fazem também desenvolvimentos próprios. E a gente vai acompanhar aqui como é feito um cordão então, vamos lá. Aqui elas estão montando as cartelas do novo book, que eles lançam agora em agosto. Ó, cordões da nova coleção, novos desenvolvimentos. Isso é produto Raco. Aqui a parte é onde é industrializado, é transformado o cadarço, a partir de tecelagem e a partir de trança também. Então são dois tipos de cadarço, são dois setores separados, um faz uma coisa, outro faz outra. Aqui vocês podem acompanhar, entra o fio e sai aqui já o cordão já em rolo, né, uma metragem grande e aí daqui vai pra parte de corte e depois o acabamento. Então na Raco a gente trabalha com três tipos diferentes de produtos da unidade de cadarço, que são os cadarços de jacar, os cadarços de quadro e os cadarços que a gente chama cadarço, mas na verdade são cordões de tranças. Então as tranças, vocês viram lá, que são aqueles cones que vão trançando os fios, que a gente trabalha com 16, 36 e 48 fusos, dependendo da espessura e quantidade de fios do cordão, é o número de fusos que nós vamos utilizar. E aqui no jacar e nos quadros, cadarços de quadro são aquelas fitas sem personalização, listrados, lisas, e o jacar é quando tem personalização logo marca do cliente, que são as que vocês puderam ver ali, uns calhaços de alça, que tem a marca do cliente tecida junto. Então essa é a diferença básica dos nossos unidades de cadarço. A RACO nasceu em 1928, uma fábrica de cadarços RACO. Ela fornecia cadarços para a Ering. Depois entrou o nosso acréscimo de portfólio, etiqueta tecida, etiqueta estampada, mas tudo nasceu, a RACO nasceu daqui. A RACO nasceu por causa da demanda de cadarços da Ering. Eles viram a oportunidade de fornecer, foram lá e criaram a empresa. A Ering já é uma empresa com 110 anos. Que legal, cara. Nós nascemos depois da Ering fornecendo para eles. A Ering é daqui também, né? A Ering é de Blumenau também. Show de bola. Bem interessante saber disso aí. Bom, aqui então é onde rola a parte de tecelagem dos cordões. São duas indústrias separadas. Uma é a parte de tecelagem e a outra é a parte de trança, cordões que são trançados. Então são dois setores separados, dois tipos de cordões. Entra o fio e sai aqui já o cordão, já enrolo, né? Uma metragem grande. E aí daqui vai para a parte de corte e depois o acabamento. Aqui eles trabalham com os fios naturais. São feitos cordões, cadastros com fios naturais. E é separado por causa da puligem do fio. Você pode ver que no ar, se a gente pega essa puligem, isso é do algodão orgânico, né? Aqui elas estão fazendo a instalação do tear, fio a fio. Olha a quantidade de fio que tem ali entrando. E aqui é feito fio a fio. Eles contam os fios. Isso é fundamental para a qualidade, para a definição. Demora meia hora para instalar um tear e para começar a rodar um cadarço aqui. Um cordão. Por isso que existe uma quantidade mínima de produção para esse tipo de material. porque dá muito trabalho configurar a máquina, organizar tudo isso. Aqui é onde rola o acabamento dos cordões. Então ele sai lá da parte que ele é tecido, né? O cordão sai do fio. É transformado em cordão mesmo. É feito a tecelagem lá. Os cordões trançados também. E aí todos eles vêm aqui para a parte de acabamento onde é feito o corte. Eles vêm todo em rolo. É feito o corte do cordão. É colocado as ponteiras. E fez todos os acabamentos nesse setor aqui. Aqui ela programou o tamanho do cadarço. Aí essa máquina vai cortando em peças. E daqui vai para colocar a ponteira. E para a parte do acabamento final. Ele vem lá da tecelagem. Nessas caixas aqui. No montante grande. Em uma metragem grande. E é feito o corte aqui. Eles saem da tecelagem. Que a gente chama ele empraldado. Solto, né? Nasquelas caixas de madeira. Aqui é feito o aparelho de rolos. Se ele for ser faturado em rolo. Ele segue o processo normal. Só rolo. Rolo de 100 metros. Não de 50 metros. Se o cordão for vendido em grossa. A gente corta ele em peças. Do tamanho que o cliente pediu. Faz a aplicação da ponteira. Peças. Embala. Fatura. Aqui eles aplicam as ponteiras dos cordões. Vocês podem ver um cordão. A ponteira da reserva. Aqui eles fazem a aplicação desses cordões. É uma das partes finais do acabamento que um cordão é aplicar a ponteira. Alguns saem sem ponteira. Alguns vai em grossa, como ele falou. Em rolo. E finalizado também já com as ponteiras de metal. Esse foi o processo de fabricação então dos cordões da Rato. Que é essa grande indústria aqui de Blumenau, Santa Catarina. Está presente aí em mais de 40 países. Tem mais de 8 mil clientes. Tem uma participação de mercado de mais de 60%. E é uma empresa de 93 anos. Realmente esse vídeo ficou incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui. E deixa um comentário também com a sua opinião. Se você gosta desse tipo de vídeo. Eu vou deixar aqui em cima dois vídeos para você assistir aqui no card. Um é de apresentação. Eu apresentei toda a Rato. Mostrei todos os setores. Todas as indústrias que tem dentro dessa indústria. E também um vídeo de como são feitas as etiquetas. Etiquetas como essa daqui. Da minha marca Alfa. Então card aqui em cima. E o link na descrição também. Assiste aí. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Tamo junto. Bora fazer acontecer. E tchau. 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 Tchau.